Muito obrigado Sr. Presidente, cumprimento os Srs. Deputados, saúdo o Sr. Ricardo Cunha e Leonel Mateus, dirigentes nacionais do Sindicato Nacional dos Bombeiros e Sapadores, e agradeço a vossa presença nesta audição. A degradação do SNS e as questões de emergência e da prestação de escorro tem merecido uma atenção especial por parte dos deputados do PSD nesta Comissão. As falhas na prestação de escorro continuam a verificar, são um ritmo preocupante, em que só o elevado sentido de missão dos técnicos de emergência médica, dos bombeiros, profissionais e da saúde envolvidos têm conseguido evitar males maiores. Depois da vossa primeira intervenção e da audição de ontem na 13ª Comissão, ficamos ainda mais convictos de que Portugal precisa de melhorar a prestação de serviços de emergência. Porque existe um déficit de cobertura de todo o território nacional, existem atrasos na prestação de escorro, existe falta de recursos humanos, existe falta de viaturas de emergência médica e verifica-se um aumento do número de chamadas que dificulta a triagem. E a verdade é que se somam os casos de pessoas que faleceram depois de estarem várias horas à espera de escorro, por falta de atrasos na chegada da ambulância, multiplicam-se os casos de mulheres grávidas que têm de percorrer dezenas e às vezes centenas de quilómetros para terem acesso a serviços de urgência na área de obstetrícia, ou mesmo daquelas que tiveram seus filhos em ambulâncias ou em viaturas particulares. Ainda esta semana, uma grávida com 40 semanas de gestação e residente no CACEM, teve de ser encaminhada para o Hospital de Setúbal, tendo que fazer cerca de 60 quilómetros, porque o Hospital da Amadora Sintra não tinha capacidade para receber. Também em janeiro passado, uma outra grávida de 8 meses, residente em Torres Vedras, foi obrigada a percorrer mais de 200 quilómetros para ser atendida no Hospital de Santarém, tudo porque a origência da obstetrícia da Brantes e Caldas da Rainha estava fechada. Ora, como bem advertia recentemente o atual diretor do SNS, dizia ele, o pior que pode acontecer é as grávidas não saberem para onde ir ou o INEM ter dúvidas sobre que serviços estão abertos. E é este contexto de incerteza que torna particularmente dramática a situação dos doentes agudos que carecem de cuidados médicos urgentes e dificultam o trabalho das equipas que têm de prestar-se covo num contexto extremamente exigente. Basta ver, por exemplo, que só no que respeita às doenças vasculares cerebrais, a primeira causa da morte e a principal motivo de incapacidade em adultos no nosso país, em 2022 o INEM encaminhou perto de 7 mil doentes com suspeitas de acidente vasculare cerebral para os hospitais mais adequados, o que representa em média 19 casos por dia. O PSD tem expressado a sua preocupação com todas estas situações e consideramos que o Governo tem que fazer mais e melhor para dar condições aos profissionais para poderem salvar vidas. Mas consideramos igualmente importante ouvir as entidades envolvidas nesta atividade e por isso perguntamos do ponto de vista do Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores quais as medidas que o Governo deve tomar para melhorar a prestação de socorros em todo o território nacional e se as populações podem continuar a confiar na emergência médica em Portugal. Muito obrigado.